Pra essa propriedade eu tiro meu chapéu Amigos, hoje eu vou mostrar pra vocês a propriedade É, meu amigo, assista o vídeo até o final, você vai se encantar O vídeo ficou longo, mas vale a pena você assistir cada minutinho, cada segundo Porque eu vou andar por toda essa propriedade, meu amigo É uma propriedade que é grande Ela tem seis alqueires, mais ou menos 140 mil metros quadrados Com escritura, documentado E é uma área rara aqui na cidade Aqui, o que eu falo pra vocês, aqui você ganha 3 em 1 Uma vida no campo, próxima praia e o preço Durante as gravações eu vou falar pra vocês no qual você vai ganhar 3 em 1 Essa propriedade, meu amigo, ela fica bem, bem, bem próxima ao centro da cidade de Pedro Toledo E assim, pessoal, você já sabe, a gente que é especialista em imóveis rurais Atendemos o litoral sul do estado de São Paulo e Vale do Ribeira Então a gente, você sabe que a gente atende essas áreas grandes E mostramos as oportunidades pra vocês, tá bom? E você já sabe, tá o nosso telefone ali na placa Você sabe que se você quiser o vídeo completo, aquele WhatsApp é o meu O Cresce é o nosso E assim, pessoal, você vai ter acesso a muitas informações O mais importante, pessoal, é assistir o vídeo até o final E comenta o que vocês acharam dessa propriedade Porque, ó, é uma raridade Hoje aqui na região você só encontra chacrinha, chácara pequena, sítio pequeno Aqui parece uma fazenda de grande que é, pessoal E a área tá praticamente toda livre Cheia de construções, mas cheia de empreendimento Aqui, olha, você, da imobiliária aqui, pessoal Você não gasta nem, eu acho que, dois minutos A pé ainda, eu falo pra vocês Porque é tão perto, tão perto E é um achado, porque a gente já não acha áreas tão grandes aqui na cidade Com 140 mil metros quadrados E praticamente tudo aproveitável, pessoal Olha, com lagos Plana Cheia de construções Mais de uma piscina Dá pra fazer um clube Dá pra fazer um, olha, dá pra fazer um clube Dá pra fazer, é... O turismo Dá pra explorar aquele Aimbimbi Dá pra fazer hotel fazenda Dá pra fazer, olha, é tanta coisa, pessoal Mas você não faz ideia Na minha cabeça, quando eu tava filmando Olha, surgiu tantas ideias É lógico Que tem que ter um empreendedor bom Com ideias também E projetos Porque, ó Aqui é a cidade do futuro, pessoal É a cidade ecológica Cidade turística Entendeu? E o lugar, eu vou falar pra vocês É cinematográfico Por isso que é importante você assistir o vídeo até o final Você vai se encantar com essa propriedade Tá? Tá lá a nossa placa de vendas Eu vou dar um passeio aqui pela frente Aqui pra você ver Mas é um lugar muito bonito Pessoal, assista o vídeo até o final Porque é uma oportunidade E você já sabe Tá passando um caminhão aqui Um barulhinho, ó Deixa o caminhãozinho passar aqui Porque aqui na frente até, ó, pessoal Passa uma estrada municipal Ter rede de água De luz Internet Tem tudo E, olha, estrada municipal na frente Com iluminação pública e tudo mais Então, pessoal, ó Dá pra ir a pé no centro Volta, vem É uma propriedade gigantesca Bem no centro da cidade, pessoal Você não faz ideia, é um achado Você não acha mais uma área dessa Na cidade com essa extensão Com escritura Registrado Tudo documentadinha Certinha Não acha, pessoal Muito difícil Áreas grandes já estão se acabando Porque as outras áreas gigantescas Porque essa aqui já está totalmente desmatada Com pasto Então você pode usufruir 100% A gente tem áreas grandes Mas áreas já de preservação Essa aqui não Essa aqui você pode plantar Colher Criar Agronegócio Agroturismo Olha, esporte O que você quiser praticar aqui Nessa propriedade Tem de tudo pra você Investir E lucrar Tá bom, pessoal? Olha, eu vi tantas ideias na minha cabeça E você que está assistindo aí também No final você fala O que dá pra fazer nessa propriedade, né? Tá aí uma sugestão O que você acha? Assista o vídeo até o final Você vai se encantar com essa propriedade Pessoal, vou dar uma voltinha aqui pela frente Mas assiste o vídeo até o final, tá bom? E pra essa propriedade Eu tiro o meu chapéu E aí, pessoal Que portal Ó Tá como sítio enceado E tem duas entradas Tem essa E tem essa Pessoal Olha só a fachada da propriedade Tá aí nosso poçante Aqui é a estrada municipal E lá na frente também tem outro portal Vamos até lá Tem outra porta Outro portal Assim, pessoal É uma chácara Ó Sítio Gigantesco Com 140 E poucos mil metros quadrados Ó Aqui é a estrada municipal, pessoal Planta que é um tapete, ó Né? Muito bacana É que choveu Tem umas poças d'água aqui Né? E assim É um lugar muito bonito Tudo bem? Ó Pessoal 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 Ali tem a casa O casarão, né? É uma propriedade bonita E assim, pessoal Mais importante É agendar uma visita Porque se você ver essa propriedade Você compra E o preço, pessoal É um preço de oportunidade Aí eu comento com vocês O preço, pessoal É Eu comparo Por isso que eu falo Se comparar Eu comparo Aqui é a entrada da casa do caseiro Também, ó Você vê que tem toda essa opção A frente é gigantesca Vai embora pra lá, ó Vai até quase pro centro da cidade E assim, pessoal Eu falo o preço Eu comparo o preço A uns apartamentos Nos grandes centros, né? Tem apartamento Que não dê nem Duzentos metros Quentos metros Sabe? É É um milhão Dois milhão Três milhão Quatro milhão, né? Tudo bem que vale Mas, pessoal Aqui nós estamos falando Uma área de Cento e quarenta E poucos mil metros quadrados Com escritura E eu vou falar Quando você compra Esse apartamento caríssimo Nos grandes centros Aqueles carrões Você sabe Aqueles carros Importados Aqueles carros bonitos Eles só vão desvalorizar também Aqui não Só valoriza E a despesa Você vai pagar IPVA IPTU Aqui sabe o que você paga, pessoal? Você vai pagar só O INCRA Você sabe quanto que é o INCRA por ano? Por ano Não chega nem a Cem reais É, pessoal Então você não tem despesa Aqui você só vai ter lucro Aí, pessoal Aqui é outro acesso, ó Propriedade é cheia de entradas, ó Tá vendo? Então, pessoal Assiste o vídeo até o final Você vai se encantar Tá? Eu, olha É uma propriedade maravilhosa Tá aí a nossa Nossa placa de vende, né? E aqui, ó O nosso DDD WhatsApp É direto comigo Então você, ó DDD 13 997 880 293 Você vai ter contato comigo direto Esse eu não coloco mais telefone Só coloco o meu Por quê, pessoal? Às vezes você quer falar comigo Eu posso demorar um pouquinho Para responder Mas eu respondo todos Os nossos clientes e amigos Tá bom, pessoal? Vamos entrar na propriedade Tá? Então o nosso número do cresce E assim, pessoal É uma propriedade de tirar o chapéu Tá aí Vamos entrar Vou me afastar um pouquinho Né? Ó E tá aí, pessoal Ó Pra essa propriedade Eu tiro o meu chapéu Pessoal Você vai conhecer detalhadamente Ó Aqui a casa sede, né? Mas eu vou Andar pela parte externa, né? Como sempre Pra mostrar pra vocês Essa propriedade Que eu falei, pessoal Aqui você não vai ganhar 3 em 1 Vai ganhar 4 em 1 Você vai entender Por isso que eu falei Assista o vídeo até o final Olha só que bela propriedade, meu amigo Eu tenho que mostrar pra vocês Detalhadamente Olha lá Estilo colonial Um casarão, pessoal Mas aqui a gente tá andando pelo pomar Olha que tapete Aqui, meu amigo Que eu falei É 6 hectares Aproximadamente Mais de 145 mil metros quadrados Livre, pessoal Você que quer levar uma vida no campo tranquilo A gente tá mostrando pra você 145 mil metros quadrados Vai estar na descrição no site Né? Ó Pessoal Isso aqui é um pedacinho Assiste o vídeo até o final Ó Tem até cacau Tá na moda aí A novela das 8, ó É, meu amigo Aqui tem cacau Ó Você vai se encantar É um lugar Cheio De árvores frutíferas Olha É um lugar encantador Você viu que eu entrei Pela uma porteira Isso aqui, ó Passa A estrada municipal Aqui na frente, pessoal Com iluminação Com internet Com rede de água De luz Ó Isso que eu falei, pessoal É Oportunidade Com escritura, né Isso é o mais importante Documentado E o proprietário aceita a proposta Isso é o mais importante Pessoal Ó Aqui tem outra Tem várias entradas Da propriedade Ó Aqui tem outro acesso Ó E assim, pessoal A propriedade totalmente livre 145 mil metros quadrados Livre Né Eu tô aqui com o caseiro do lado Batendo um papo E ele vai também mostrando pra gente Tá Eu tô andando aqui meio perdido Porque Olha lá Ele tá falando Vai embora pra frente Porque tem muita coisa pra mostrar Isso aqui é um pedacinho, pessoal Ali é a casa dele, ó Né Com ele aqui no bate-papo Aqui, ó Ele tá roçando tudo aqui Deixa tudo limpinho, pessoal Deixa Aí, ele tá Deu um trato na máquina Já vai começar tudo de novo, ó Tudo Cheio de árvores frutíferas Deixa eu só mostrar pra cá Ó Tanto aqui, ó Pessoal Cheio de árvores de caba E aqui, pessoal Aquele quartinho O que que é? Aquele ali Esse é o barracão de Guaracu Esse é o barracão de Guaracu Esse é um quarto com cartão mesmo, ó Tem uns garagens ali, ó Baia, parece de cabar E ó A escada Também acessa Aquele casarão Que nós entramos É, né Pessoal Vamos andar com ele aqui um pouquinho Olha, ó Rapaz É muito bacana Mas o mais importante Que eu falo pra vocês A gente dá uma visita, né, pessoal Olha que pontezinha da hora Então a gente, ó Aqui, ó Até, olha A casa do nosso amigo aqui É bacaninha, hein Toda azulzinha, pintadinha Olha o tamanho do pé de jaca E tem jaca, pessoal Olha, nós estamos aqui Passando pela casa dele, ó Nós não vamos entrar agora Só passar pela parte externa Pra mostrar É um casão bom, ó Toda varandada, bonitinha Oi Tem fogão de lenha e tem tudo aí Tem fogão de lenha e tudo na casa do caseiro Aí, tá vendo? Aqui, meu amigo, ó As laranjas aí Cadê? Olha as laranjeiras, meu amigo Olha que bacana Esse pô, ó Tem até um Esse aqui é o acesso pra casa sede, ó Que ele sai da casa do caseiro Né? Ó Olha o tamanho das laranjas, filho E grande, né? Que laranja é essa? É rapaz, esse é uma laranjão Tá uma mangota, né? E é gostosa? Muito boa Ela tem o cheiro de mexerica É Olha aí, pessoal Tá boa ainda não Ela cresce mais Fica maior? Fica Olha ali o pé de mexerica também Tá até arriado Tão cheio que tá, pessoal Lixia Jabuticaba E o homem que tá aqui comigo é cuidadoso Tá ficando limpinho, bonitinho E agora? Vamos pra cá, né? Vamos ver, vamos ver Pessoal, olha aí, ó Nós estamos aqui, ó Tudo aqui, ó Tem um corrimão De madeira Madeira tratada, hein? Hã? Tem lá para dar também com a iluminada de noite Olha aí, a noite também tudo é iluminado Ó Deixa eu, eu vou virando aqui Pessoal, agora eu tô com aquele aparelho gimbal, tá? Que ele dá estabilidade na imagem, ó Tá vendo? Lixia E esse aqui, o que é esse prédio aqui? Esse aqui é um... Churrasqueira? É um salão de festa Salão de festa Olha, pessoal Que grande a churrasqueira Eita, beleza, ó Banheiro masculino, banheiro feminino Olha só As mesas tudo de alvenaria De ardosa, né? É Bom, depois a gente vai mostrar aí por dentro Olha aí Piscinona Olha quem chegou Olha, olha, olha Falando pra vocês Já apareceu aí, ó Aqueles cachorinhos de salsicha Ó, você vê Nós viemos pelaquela escada, pessoal E aqui tem acesso também, ó Pra casa sede, ó Olha que piscina Meu amigo Tem mais piscina? Churrasqueira lá de cima é topo Olha, tá falando Tem piscina Mais piscina, pessoal Não é uma fazenda É um clube Essa aqui é um clube Que bacana, hein? Deixa eu dar uma voltinha Mólimpica aqui nessa piscina Pessoal Show de bola, hein? E, ó Você tá vendo essa cerca aqui, pessoal? Vai bem pra lá ainda, viu? Tudo lá é pasto, né? Oxe, tá aqui pra lá tem chão ainda Tem muito chão, é Que o homem tá falando Olha, olha Tá na metade do sítio aqui É a metade, né? É Tá vendo, pessoal? Nós estamos num pedacinho Da propriedade E nós vamos caminhar Quero que você assista o vídeo Até o final, pessoal E o mais importante A gente dá uma visita Essa propriedade, pessoal Eu vou falar, olha Você nem suja o pneu Do seu carro Da cidade aqui Eu falo, ó Da minha imobiliária aqui Vou falar pra você Não gasta nem Olha Eu garanto pra você Que não gasta Três minutos do carro No máximo Olha aqui, ó Aqui tudo da árvore frutífera, né? É, pode só dar um trago Agora a máquina É assim, tá roçando Pessoal, isso aqui Ele deixa um tapete Ó, lixia Goiaba Pocã Tudo cheio de frutas E é dos dois lados, viu, pessoal? Ó Ó o tamanho do pé de manhã Caju Pessoal Ó, e é tudo bom Tem? Olha que flor linda, ó Pessoal Assiste o vídeo até o final Que eu tô conhecendo Junto com vocês Essa gravação Tem um quartinho ali Sai de cima aí, ó Hã? Tem um quartinho, ó Nossa, um prédio Não quiser Dormir É Olha aí, pessoal E é tudo, ó Tudo convenaria Que as escadas aqui, ó Vamos entrar por aqui, ó Por onde? Vamos entrar por aqui, ó Primeiro Aqui? Não, pode ser É, pode estar A gente vai andar pela parte externa Tudo Pessoal Pessoal Vocês estão vendo Que a gente tá caminhando Só pela parte externa Tudo isso é propriedade, pessoal E vocês sabem 145 mil metros quadrados É chão, chão, chão Que eu nem sei por onde Começar Sai outro portão lá embaixo Pessoal, tá vendo aqui? É outra entrada Ó E tem mais construção Outro salão de festa Olha, outro salão Olha, salão Mas nós já vamos entrar nele, olha É um salão de festa gigante Tem de um banheiro também Churrasqueira Não, nós já vamos entrar Eu quero Andar pela O negócio agora é Agora nós vamos Pessoal, nós vamos Só liguei Nós vamos ir pro pasto Ver os bichos, ó Tem um salão gigante aqui também Aqui são Quatro quartos Quatro quartos Dos dois lados Ah é? É, entra aqui e sai de outro lado Ah é? Que lindo, hein Vamos Pessoal, aqui tem muita construção Olha, que sol lindo E aqui, pessoal A gente vai andar pelo lado do pasto E aqueles boi lé mans Estão vindo pra cá, rapaz Vamos caminhando Nós vamos por aqui Agora quando a gente volta Nós desce por aqui Isso, vamos Bora Olha os boi lá vindo, pessoal Olha, olha Estão de olho em nós Não É, eu sou cabreiro Olha, mas tem um monte lá Tem um pessoal lá cuidando dos bichos Vamos, vamos andar Bora Quero caminhar Pessoal, olha que gramado lindo Vou virar aqui um pouquinho Só pra mostrar essa beleza Ó, ó Meu amigo É a propriedade de tirar o chapéu, viu E ela é no centro No centro da cidade, pessoal E aqui paga a Inca É, meu amigo A vantagem é essa Aqui área rural ainda Você que paga caro Um condomínio É, uma área dessa aqui Então, dá até pra lutear, né Se ele quiser Ih, então Mas Fala pra você É a oportunidade Olha os boi vindo aqui, ó Olha lá Olha lá, vai Olha lá, correram É o cabreiro, né Todas as costas Eles vieram Acho que até de comida, né Vamos pra lá ou pra cá? Vamos pra comida E tá com várias divisas, né Divisas ainda passaram naquela carreira de pau lá na frente Nossa, longe Lá na frente dá pra ver a divisa melhor Certo, vamos lá É assim, pessoal E aqui é o pessoal que dá A manutenção aí também Tem seus cavalinhos, seus boi Então Rapaz, como é bonito pra cá, hein Que lugar Lindo Olha aí, ó Aqui tem burro, tem cavalo Olha lá os boi vindo, ó, pessoal Olha É aí, Borreta Olha lá E é assim, ó Cheio de animais aqui, ó A divisa A divisa daí passa nessa mata Aonde? Aí, ó Essa mata grande aí Essa mata aqui é a divisa? É, ela passa bem, né E essa outra parte aqui? Bora Nossa, pessoal Aqui é lindo mesmo Olha Pessoal É um lugar lindo Olha que cada animais bonito Essa propriedade eu tiro meu chapéu Vamos lá Ih, tá bem apertado Arame, por quê? Não sai aqui? Ele estravou aí, ó Ah, vai ser difícil Pessoal, olha Olha por onde eu vou passar aqui, ó Olha Pelo fundo do buraco aqui Tomara que eu não me rosque Pessoal, presta atenção aí Vou tentar É Pra vocês verem como que é a vida no campo Ui Um rosque aqui Pronto Pronto Já passei Obrigado Pessoal Lugar lindo, hein Olha que gramado É coisa de cinema, pessoal Vamos lá Aí, ó Os animais alegres aí Quando vê a gente Eita Ali, pessoal Tem uma Um frigorífico Gigantesco Que ele atualmente não tá Não tá fazendo abate É só pra distribuir carne Do lado Olha lá Mas se quiser pegar a carne ali, pega Pega Com preço baão Né? Ali é distribuição só de carne agora, né? É Não abate mais Pessoal Olha só Meu amigo É A divisa é daquela maca grande lá Lá, né? É Mas tá passando aqui dos cunheiros Então, mas aqui Aí aqui na ropa É a divisa Tá vendo, pessoal? É muito chão livre É muita terra livre Tudo gramadinho Nossa, que lago lindo Faz parte? É a divisa Lagão lá Olha lá A divisa não tá Aquela carreira de bambu lá passando Aonde? Lá Ah, tá Pessoal, a divisa lá Não tá aquela carreira de bambu Carreira de bambu grande lá Eu não vou descer lá Mas posso descer com vocês Quando vocês Bom, a divisa é o frigorífico ali, não é isso? Exatamente O frigorífico é a divisa Aquela parede lá, ó Vai Vai ficar um pouco da parede, né? Porque ela passa mesmo Sem pé de pau outra aí, ó É, né? É então Aí passa só daqui E aí? Passa daquele pé de pau outra lá na frente Sim Aí aqui nós vamos subindo Para o centro de nós Pessoal, que gramado lindo Olha Olha que delícia Até gostoso andar aqui Se cortar essa voce aqui Fica só o gramado Fica, né? Aí, ele tá falando Deixa eu tirar essas torceiras aí Que tem no caminho Olha lá Nossa, que bacana É um lugar lindo, hein? Olha os cavalos Tudo curioso, correndo, ó É, parece que você tá num filme americano Vê? Vamos lá Pessoal É 140 42 mil metros quadrados É muita terra, pessoal É coisa de cinema Olha, ó Eu vou andando, olha Cercado pela Mata Atlântica, pessoal Sem brincadeira, pessoal Você vai se encantar Olha Que linda, né? É, meu amigo É oportunidade No qual você só acha com a gente Você sabe que nosso site www.serjotab.com.br Receber fotos Descrição Preço E o proprietário aceita a proposta Isso é o mais importante, hein, pessoal? Por isso que é importante assistir o vídeo até o final E vamos caminhando, ó E aqui você só ouve o som da natureza Ó Vou ficar um pouquinho em silêncio Só pra vocês verem Meu amigo Eu não aguento Imagina você andar Né? Dentro dessa propriedade linda Nesse final de tarde Igual eu tô andando agora, ó O sol já vai se pôr Meu amigo Aqui dá pra fazer uma represa Se quiser Aqui, né? Olha, ó Já tem um formato de uma represa É Aí, pessoal Aqui ele tá falando que até os búfalos já Frequentaram Aqui era um lago Aqui era uma represa Ele abriu Mas é um formato de uma represa Uma bacia tá aqui, ó Nossa, o lugar é lindo Nossa, é bem Tipo um tapetão, pessoal Ó E aqui é secado pela Mata Atlântica, pessoal Vocês não fazem ideia O quanto o mundo inteiro tá de olho Nosso planeta Os outros países estão de olho Nossa riqueza natural, pessoal E hoje já O governo já estabeleceu Que tá pagando crédito de carbono Sabe? Tem o projeto Cidade Legal Compensação Ambiental Só que aqui, pessoal Você não vai Aqui você vai lucrar Porque 99 da área tá livre Pra você plantar Acolher Criar O que você quiser Ó O lugar é lindo, hein Nossa, dá pra se perder aqui Ainda bem que você veio comigo, viu É chão demais Aqui nós estamos na metade, hein Na metade? Ixi, Maria Aí, pessoal O homem vai fazer o andar Dá pra ir por aqui, por aqui, né Dá por aqui, ó Então vamos lá Caminhar Eu vou falar pra você Eu sempre teve uma curiosidade De conhecer essa propriedade Né? O proprietário Que eu falei Tem escritura Mas ele é dono A mais Olha, eu vou falar por baixo Era do pai agora É, do pai era dele Deve ser mais de 40 anos Mas só com ele Eu conheço 24 Aí O homem aqui é caseiro Há 24 anos Tô falando, ó Tô falando pra você Coisa de 50 anos Que ele é dono Dessa propriedade, meu amigo Com escritura Eu falo sempre Escritura, pessoal E eu falo aqui Você ganha 4 em 1 Agora eu vou falar com segurança Eu tenho uma vida no campo A divisa passa ali, ó A divisa ali, né Ah, é a cerca lá Tá certo Pessoal Eu vou falar com segurança Aqui você ganha 4 em 1 Por quê? É uma vida no campo Próximo à praia 30 mil da praia de Peruíbe E o preço Meu amigo Eu fico olhando Esse prédio Nos grandes centros Esses apartamentos É 5 milhões É 10 milhões Sabe? E esse aqui, meu amigo Vamos lá E vai lá pra aquela mata A divisa Olha aí Vamos até ali Aquela parte limpa É aquela mata lá em cima Meu Deus Então vamos andar Só quando dia Pessoal, que legal Lá é a cidade, né É ali já é a cidade É o centro da cidade É Pessoal, ó Vou dar um zoom Pra você ter uma ideia O centro da cidade é ali, ó Vou dar um zoom Dá pra ir a pé correndo lá Ó, vou dar um zoom Tá vendo? Ali já é o outro lado da pista, né É Ali já é a pista Pessoal Olha só que eucalipto lindo Olha Vamos lá Tô caminhando com o homem aqui Vamos lá Rapaz, sozinho realmente Não ia conseguir, ó Vou pôr ele aqui A nossa sonda Pra essa propriedade Eu tiro meu chapéu Tô andando Vamos reto aqui? Vamos, pode ser aqui Bora Tô me aventurando Pessoal, tudo é gramado aqui Gostoso Esse aqui, ó O que que tem pra cá? Bora Dá carro com todo o quanto aqui, ó É verdade, pessoal Tem estrada ali que passa o carro Olha aí, pessoal Tem estrada aqui pra você andar com o seu carro O pessoal gosta de cavalgar aqui, né É, aqui é bom Aqui Quadriciclo pra andar, né Ah, quadriciclo, aí pessoal Tá vendo? Que terra boa Que terra boa, pessoal Terra boa mesmo Terra fértil Aqui, pessoal, ó Vou falar pra vocês Aqui na cidade A gente já não tem uma área dessa disponível Com escritura Vou falar pra vocês Pode olhar no meu site Na região mesmo No litoral sul do estado de São Paulo E Vale do Ribeiro Tem poucas propriedades Com essa proporção De 140 e poucos mil metros quadrados Com escritura É, pessoal Não tem mais Tá acabando Por que que tá acabando, pessoal? Porque a maioria do pessoal Pega e loteia Né? Pica tudo e vende chacrinha Então aqui, ó É uma fazenda No centro da cidade É, meu amigo É oportunidade E eu vou falar pra vocês Só a gente tem Essa exclusividade De te mostrar Oportunidade Tá aí, ó Tá pro sério, pessoal Eu tava falando, olha Um apartamento Nos grandes centros É o valor disso aqui Pequenininho Condomínio É um absurdo E eu tipo, ó Eu falo de olhos fechados Aqui você vai ter O único imposto Que é o ITR Sabe quanto por ano, pessoal? Olha, eu tô chutando Mas eu vou pôr na descrição Se muito homem paga aqui Duzentos reais por ano É muito Duzentos cruzeiro É Eu falo até real, pessoal Porque Olha Você sabe que é duzentos reais É É muito barato E, ó Aqui ele tem água da Sabesp Internet Luz Mas se ele não quiser Ele tem Tem poço aqui? Tem poço lá Tem poço Olha Tem até um poço Se nem água gasta Se quiser Então, pessoal Tem nascente Tem aqui Ele falou que tem Uma nascente aqui, né? Tem ali embaixo Uma represora Então, vamos lá Olha Ele falou que tem Uma represa gigantesca Meu amigo Olha o pôr do sol Linda, né? É assim, pessoal Só a gente tem Essas cruzidades Porque, vocês sabem Aqui é especialista Em imóveis rurais Atendem o litoral sul Do estado de São Paulo E Vale do Ribeira E tá aí, pessoal E vamos caminhando A divisa é aqui Nessa mata aqui, ó Aqui? É E tem cerca, né? Tá aí, ó Desce por aqui Certo Ó A gente vai dar a volta Certo Pessoal Tem uma Tem essa mata aqui, ó Pequena área De preservação Mas Que eu falei É praticamente 99,9 De área livre Quando eu falo livre, pessoal É livre Não é Conversa de vendedor, não Você vai ver É que não tem mata nenhum aqui dentro, né? Não tem Isso aqui se mata De passar uma máquina Fica só o gramado E as árvores que tem Eucalipto 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 pode ir Se quiser tirar Pode até tirar Pode tirar Então, pessoal Esse aqui era aquele de cheiro ainda É Pessoal, você não faz ideia Como é lindo o lugar É coisa de cinema, hein? É só você vindo ver Pessoalmente É uma propriedade De tirar chapéu, pessoal É Olha Estou encantado, hein? Muito bonito Ó Está ouvindo aqui A gente só ouve o som da natureza Ó Tá vendo? É isso, pessoal Coisa de vida Não tem preço que pagar Você longe do trânsito Conjecionamento Violência Aqui não tem nada Que é zero Eu garanto, pessoal Pode vir O proprietário Você não faz ideia O que o nosso amigo falou Era do pai dele E olha ele atualmente Ele é de São Paulo E olha aí A profissão dele Vou falar pra vocês Ele é que ele Chegou numa idade Que ele falou Olha, os filhos não estão vindo Eu vou vender Você vê que é de pai pra filho Né? Ele já é a segunda geração Então, pessoal A terceira geração Autorizou ele vender Então Tá aí É oportunidade, pessoal Pra dar de vida O lugar é lindo Lindo, lindo É coisa de... Nós vamos passar aqui, ó Dá pra vir com carro Se quiser É mesmo É uma estrada É verdade É uma estrada aqui, ó É verdade Vamos lá Pessoal Aqui É de se encantar E aqui a gente tá andando rápido, viu, pessoal Que eu tô no ritmo Se andar devagar A noite a noite não chega Aí, ó Vendo O que ele tá falando Andar devagar A noite a noite não chega Por isso que O homem anda rápido aqui E eu também Então nós estamos Eu tô Olha aí Olha, parece que passa a carro Por aqui Passa É mesmo Marca de pneu E assim, pessoal É muito bacana aqui Né, eu às vezes Oi Vamos dar uma olhada aqui Vamos entrar por aqui um pouco Vamos lá Aqui embaixo tem uma represa Vamos lá, quero conhecer essa represa Pessoal Aqui é só limpar É aqueles matinhos O que que mata isso aqui? Que é a piara? Essa é a papinha Ah, depois ele vem bater aqui o pasto Depois ele bateu o pasto Olha, viu, pessoal Aqui tudo é pasto, viu Não é É capim, como ele tá falando Tô andando aqui Ele quer mostrar a represa pra mim E eu quero ver Eu sei que aqui é riquíssimo em água Mas aqui é outro caminho Que passa a calça mesmo Ah, é Olha Aí é uma estrada É verdade, uma rua Olha Aqui é um caminho, uma estrada Aí o homem tá lá Já não passou eu Mas aí vamos lá Estamos caminhando É uma rua mesmo Olha que bacana aqui, pessoal Lindo Um ar condicionado natural, pessoal Ele quer mostrar a represa Nós vamos lá E eu quero ver Olha, aqui não vai dar para a nasilha dele Se você quiser descer lá embaixo Bora, quer me mostrar? Bora, quero descer lá embaixo Mas não tem outro caminho pra chegar lá? Então tem que descer por um poramato aqui, ó Perucar picadinha, hein Ó, quer descer por aqui, ó Vamos lá, quer descer, né Pode descer nessa reta aqui, ó, direto Pode descer Não é que não vamos escorregar aqui, não? Pode ir Bora Tá bem reto aí que nós estamos lá Tá, vamos lá Olha, pessoal Estou arrumando uma picada aqui Que ele falou que os boi não bateu Os boi não bateu um pasto aqui ainda Então vamos lá Bora Estou me aventurando É mesmo, uma represona gigante Pode ser reta aí, ó Essa baixada aí embaixo É tudo represa aí, ó Então ela é grande pra caramba É só limpar, então A represa Achei de estar boa também, né? Ou ela está limpa? Ela está Pra que eu dê um trato nela limpar, né? É É, pessoal Vamos lá, deixa eu É, eu vou dar um zoom aqui Porque também pra mim descer lá Tem que estar mais limpo isso aqui Não bateu crescendo demais Nessa parte aqui, né? Ela pega por ali tudo E vai lá pra frente Então ela é qual o tamanho dela assim, mais ou menos? Vou dar um zoom, pessoal Ela está lá embaixo Ela é muito grande, hein? É grande demais? É grande Então é só limpar Olha aí, pessoal Que bacana Achei de estar boa ali É, achei de estar boa Pô, então dá pra pôr um barco Jetski aí e sair nadando Pessoal, ela é linda, hein? Grande mesmo Deixa eu ver se eu dou um zoom Achei de estar boa Ela dá de comprimento Ela deve dar uns Quarenta e cinquenta metros Nossa Apilada assim, ó Nossa, é gigantesca É grande Vai lá pra aquele pé de pôr branco Lá na frente, ó Nossa, então é muito grande Pessoal, você vai ver comigo aqui Na próxima você vir aqui comigo Vamos até lá Que vai estar limpo já, não vai? Vai estar o acesso pelo menos Um caminho aqui Para nós chegar Ele vai arrumar um caminho aqui Para nós chegar rápido Quando vier aqui você pessoalmente Tá bom, pessoal? Vamos lá Vamos retornar Para a estrada agora Vamos lá Pega o clome com a máquina aí, ó É mesmo Aí, pessoal Voltamos aqui para essa ruazinha O lago é para lá, ó Mas a gente está aqui, ó Andando Porque aqui é cheio de eucalipto De pinheiro Ó É, isso aqui Normal E assim, pessoal Os bois, os cavalos Andam por tudo aqui, ó Gostoso, né? Ó A trilha aqui, ó Ó Bacana, hein? E é gostoso, né? Um ar-condicionado natural Pessoal Pessoal, você não faz ideia Como é ir gostoso Imagina você aqui, ó Descendo aqui, ó Se quiser fazer o caminho Para ir para a represa Olha aí, ó O que ele está falando, ó Por aqui vai para ir melhor Está vendo? É tudo limpinho por baixo É, nós entramos para o lado errado É verdade Bom Depois a gente Vai agendar uma visita Com os clientes Vamos vir aqui E agora Vamos para que lado? Olha aí, para seguir aí, ó Olha aí, pessoal Esse caminho que não sai lá na frente de novo Está vendo? Para cá ou para cá? Para aí, é isso Pessoal É grande a propriedade, hein? É grande, grande, grande Não é coisa de É cento e quarenta e poucos mil metros quadrados No site tem a descrição É uma rua Ele parou de passar o carro, né? É, olha aí, ó Pessoal, aqui tem uma rua Aqui você anda Eu estou vendo Larga até, né? O rapaz Carrega o eucalipto daqui Ah, é? Aí, ó Você vê Já retiraram até eucalipto daqui também Tem muito Né? É, pessoal É uma propriedade que está dando lucro Que eu falei Ela é bem, bem, bem No centro da cidade mesmo, pessoal E assim Você que está com ideia de explorar O turismo O agronegócio Aqui está completo, pessoal Que eu falei Aqui você não vai ganhar nem 3 em 1 É de 3 em 1 para frente 3 em 1 4 em 1 5 em 1 E aí vai Por que, pessoal? Aqui você Aproveita o máximo E essa cerca aqui? Ele passa uma do lugar, né? Olha, ele cercou Mas a propriedade vai para lá, pessoal Vai para lá Aqui é uma do lugar Ele vai para baixo Ele cercou para O lugar não ficar passando para o outro lado E é verdade Está dando para o arpato novinho Aí, ó Ele cercou É, o boi não ficar Descendo para o outro lado Então, está tudo assim, pessoal Bem Dividido, né? Aí, nós estamos caminhando Muito gostoso Pessoal Você não faz ideia como é bom Curtir a natureza Entendeu? E aqui, ó Você sabe quem caminha atualmente aqui? É só os bichos mesmo Os gatos, boi, cavalo É só aquele monte lá Que fica para lá e para cá Hoje Né? Proprietário nem Para esse lado quase vem Né? Então, está aí Você está com ideia de um projeto Meu amigo E é? Ela desce reta para lá Sim Certo É grande, hein? Pessoal No nosso site vai ter a foto De tudo Direitinho A descrição Olha lá Solzão lá Pasto E aqui é uma rua Ó Imagina Aqui, meu amigo Dá para você fazer hotel fazenda Dá para você fazer Olha, é tanta coisa Né? Que vem na minha cabeça É só você vendo aqui Você vai imaginar O quanto que dá para se explorar E aqui, pessoal É pertíssimo da praia Né? Trinta minutos É Sai de ideia Que é trinta minutos É É muito rápido Pessoal Vamos agendar uma visita Porque se você ver Você compra É oportunidade E vamos caminhando E agora? Para cá A divisa desce por aqui Tá vendo? Ah, é Já desce por aqui Nós vamos sair lá na frente Para pegar lá na frente do outro Certo É grande, pessoal Olha Nós vamos pela estrada Passa o carro É, nós vamos pela estrada O dia é pelo Pasto Pelo mato Mas Vamos aqui pelo 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 lagão lá Da propriedade Tem um lago Tem um lago gigante ali Aqui na frente Hã? Como é que faz? Vai lá Aí Chegamos aqui Olha Tem uma poça Com um lagozinho pequeno aqui Ah, é Olha Pessoal Tem um laguinho aqui pequeno Quando eu abri aqui da água Da água, né? Que legal, pessoal Tem um lago aqui pequeno Mas o lago aqui é tudo gigante Aí a divisa passa nessa Não está esses pinheiros mais altos lá dentro Certo O lago grande é lá atrás É, lá nós passamos lá Que tem que limpar, é Tem que limpar, né? É Certo Olha lá O pessoal está ali, ó Não com cheirazinha, né? É Ferrando os cavalos Cuidando os animais É assim, pessoal Olha lá a nossa sombra, ó Essa propriedade eu tiro meu chapéu E vamos caminhando Aqui a gente já está retornando, pessoal Deu uma volta Pequena na propriedade, viu? Não é Andamos por tudo Porque tem muito para mostrar Mas Vamos para o outro lado agora, né? Vamos para o outro lado O homem eu pensei que tinha Agora tem que dar mais uma pernada E aí eu vou passar pela cerca de novo É o único jeito, né? Tentar passar aqui pelo buraco Ih Vamos lá Aí, pessoal Ele está me ajudando aqui Passar pelo vão da cerca Aí apertadinho Ó É que ele estica aqui Obrigado Deixa eu tentar aqui Deixa eu passar aqui devagarinho Para não se enroscar Me segurar para você Espera aí Olha Está vendo? Vai devagar Olha aí, ó Os animais curiosos Ele olha assim e fala Os animais vão falar Olha Nós vamos ter um novo dono aí Está vendo, pessoal? Olha, olha Está vendo? Olha lá, Elisina É você que está assistindo aí E eu vou falar Deus prepara, viu? Você sabe que nada é impossível para Deus Deus prepara Fica em comunhão Que Deus vai te abençoar E você tem uma bela propriedade Vamos lá Deixa eu passar por aqui Deixa eu passar por aqui Eu estou caminhando, pessoal Eu estou Caminhando aqui Para mostrar o máximo O máximo Né? Para você Aonde? Para a revista lá Vamos lá Bora Vamos caminhando Olha lá Está aí Vamos lá Olha Para cá Está aí um negócio aqui Deixa eu parar um pouquinho aqui O matinho que enroscou aqui na minha Na minha perna Bora Nosso trabalho não pode parar Vamos lá Olha os boi curiosos Olha Querem saber o que nós estamos fazendo É pessoal Pessoal Olha A cerca aqui Olha 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 Caraca de limão Se perdendo aqui Com tanto limão Bacana é pessoal 99% da propriedade totalmente livre ó pra cá? pode ser vamos sair lá perto é? bora se perde, né? cansa, é verdade, né? aqui tem que ser tomando uma aguinha, né? tem muito chão mesmo, rapaz deu pra fica, só tirar esse mato aí 90% só de piada pra aproveitar, né? cuidado, todo aproveitável praticamente, né? 99% pra cá se quiser derrubar, pode derrubar aqui é pinheira é, então é, isso e pode pinheira é, o pessoal compra muito, né? pra cá, desce aqui? pode ser vambora é grande, hein? olha, pra ir de goiabeira olha pessoal, eu não tô enrolando eu tô mostrando a propriedade um pedacinho, tá? o vídeo fica longo? fica mas você vir aqui você sabe que você tá vendo muitos gostam do nosso vídeo de assistir ver detalhes da opinião e eu tento, né? mostrar o máximo, né? eu meu trabalho é esse, né? sou corretor de imóveis como eu falo sempre não sou cinegrafista, né? mas agora eu comprei um aparelho, né? olha, ó ó papagaio aí baitaca, né? papagaio, né? nem baitaca não é papagaio é um casal, tá vendo, pessoal? natureza, filho aqui você vai estar em contato direto com a natureza e aquele lagão? aquele é do ciclo vizinho mas o que passa a água dentro tá ali também, né? ah, é? certo aí, ó a pessoa tem lago aqui que passa aqui dentro também né? nós estamos indo lá nós estamos indo lá se quer ir na frente ou é? tá perto já? é esse caminho aqui ou não? é lá você vai lá pra baixo aqui, ó certo ali pega o pedaço do lago também aqui, é pra ver? na frente pega o pedaço do lago aí, ó ó não passa nada e bata aquela moitinha de bomba lá embaixo não tá limpo quer dar um pulinho lá aí dá pra você vir que vai melhor bora ó, esses caminhos aqui, pessoal é o boi que fez o cavalo eles descem aí a estrada lá, ó os carros passando que legal, né? ó e a gente passa aqui na frente não imagina que é tão grande desse jeito o lugar meu senhor é gigantesco ah, tá deixa eu dar um pra ver o lago onde que é passa aqui dentro, ó aí embaixo é só água aqui, ó é água aqui? quiser abrir botar a máquina abrida fazemos lá aqui dá também dá uma manilha sai lá no rio, lá ah, oi, oi pessoal eu não vou até lá não mas é até aquele eucalipto grande o último lá, né? olha aí, tudo cercado, pessoal essa moitinha de bomba já faz parte do sítio essa moitona de bomba faz parte e assim, pessoal aqui os bichos andam por tudo, ó tudo isso aqui é estradinha que eles andam pra lá pra cá ó agora vamos voltar pra outra parte ali vamos pra outra parte bora pessoal eu falei, assiste até o final e aqui é corretor de imóveis especialistas em imóveis rurais sabe disso e aí me perguntam se é especialista em imóveis rurais como é que é então deixa aqui que a gente tenta fazer mostrar o melhor pra vocês vida no campo, pessoal tá vendo? aí agora a gente tá subindo aqui essa gramadinha aqui, ó vamos lá aqui, por aqui agora que a gente pode agarrar certo volta lá pra cima bora aí, ó volta pra estradinha aqui pode por aí bora olha aquela estrada que nós vim eu posso ir por aqui, tá vendo? é aqui, né? é aí, ó tá vendo, pessoal? demos aquela volta mas dá pra com o carro até lá ó, ó mais pássaros pra cá agora chega na parte melhor é aí, pessoal aí tá falando que tem a melhor parte ainda tá vendo? bora essa já tava boa eu vou ver agora é, então vai melhorar ali agora pessoal, olha que gramada, hein? linda, hein? ó ó é um tapete e os boi tão ali, ó só de olinóis ó os passarinhos aqui, monte é canarinho, né? ó, monte monte, monte bora olha vamos passar pelo vão aqui, ó o homem passando e agora vai ser eu será que não é melhor aqui? eu vou aqui é ele, né? vou tentar aqui bora vamos lá vamos lá, pessoal aí eu passo por baixo da seca toda hora agora opa consegui aí nossa que piscina linda pessoal de alvenaria, hein? olha aí meu amigo é é mesmo é de tirar o chapéu olha aqui amigo você vai ter privacidade você imagina isso aqui você toma banho do jeito que você quiser faz o que bem quiser bora olha eu estou dando uma volta aqui na parte lateral tá essa é a vida do jeito que eu aqui é todos ah é? é certo ele vai abrir aqui uma das portas eu estou ao contrário aqui na verdade eu estou vou voltar para cá deixa eu voltar por aqui porque eu estou na na lateral aqui pessoal deixa eu ir por aqui que é melhor olha show ele foi por lá eu vou por aqui que é mais fácil ó deixa eu mostrar aqui a piscina olha que linda com cascata pessoal você viu quantas piscinas aqui tem duas tem lá na casa sede tem aqui e assim pessoal isso aqui é ó você não tem vizinho só tem isso aqui ó ó e lá embaixo passa a estrada municipal é assim eu falo para vocês não dá mil metros da onde a imobiliária é mais ou menos é isso aqui ó que você vai ter olha que flor linda pessoal aqui falta um dono só só um dono a área é gigantesca cento e quarenta e poucos mil metros quadrados com escritura ó os quartos são tudo parecido então eu acho que eu não sei se vale a pena abrir todos ó você pode abrir um outro só do outro lado o que tem nesse daqui tem todos ele está falando que tem nesse tem todos ó está vendo aqui ó com essas ó chuveirão pessoal falta um dono aqui ó tem lugar para você pendurar a rede vários quartos ó são quatro quatro né ó box é coisa com acabamento de primeira pessoal ó investimento até o teto ó ó aqui ó que bacana ó esse quarto aqui são quantos quartos cada um são quatro desse jeito aqui quatro né ventilador ó que lindo pessoal no novo teteelar ó tv é cozinha ó fogão e aqui ó sai pro outro lado e assim pessoal é ó são todas parecidas tá vendo tá vendo e tudo tem uma rede pra você né desfrutar ó aqui de uma porta sai do outro lado olha são quatro quatro apartamentos aqui né é olha aí o que ele falou porque é maior esse aqui é maior não é tudo tamanho só tamanho só certo olha pessoal deixa eu voltar aqui grande hein ó vai ter eco são vários quartos e eu vou falar mais aqui dá pra dividir quatro dá pra fazer oito porque eu percebi que dá pra você usar bem o espaço aqui ó entendeu essas varandas aqui dá pra fechar e fomentar ó meu amigo essa moda que pega já pegou turismo ecológico ó mata trântica meu amigo você não vai encontrar nunca na sua vida só aqui ó ó o pôr do sol meu amigo isso aqui você vai encontrar aqui é exclusivo né tá vendo meu amigo propriedade livre pronta pra você conseguir dá pra você encher se você quiser um monte de pousada você faz aqui tem espaço tem arrependa tem nascente olha meu amigo salão de festa aqui ó vamos lá passei na frente mas não ó e é tudo pavimentado pessoal isso daqui o carro vem aqui na porta isso aqui dá pra você explorar pra casamento pra festa isso aqui porque é bem aqui dá pra fazer pessoal o que eu tava pensando dá pra fazer um clube de campo porque é tão próximo da cidade puta que dá um bairro danado dá um salão de festa mesmo olha que mesona aqui não é um eco pessoal tá pintando aqui ó pessoal tá vendo banheiro feminino banheiro masculino deixa eu ver aqui ó é pessoal tem aqui as bairros aqui ó né assim pessoal falta um dono mas tem tem investimento aqui hein aqui eu vou falar aqui tem investimento banheiro feminino provavelmente seja igual deixa eu entrar aqui ó que bacana pessoal tem as bairros aqui ó dois banheiros de cada lado é assim pessoal freezer fogão industrial ó cozinha né com duas cubas olha a vista e tem mais esses banheiros aí ó vamos lá ver ó investimento ao teto pessoal aqui dá pra fazer um bailão olha aí ó aqui eu vou falar pra você aqui dá pra fazer show banho ó que gostoso olha a churrasqueira meu amigo ó cara tô encantado hein esse propriedade tem muito investimento hein ó fogão de lenha forno ó ele falou que nem foi estreado aqui direito olha vamos ali ver aquela escada ali que que é aquilo ali vamos lá de lá de cima vai ver visão de lá de cima ó pessoal é quanto a finaria aqui tem muita coisa aqui investiram mesmo aqui no o homem aqui no olha só sobe aqui olha então olha que legal tem umas folhinhas aqui é bonito hein ó vai subindo aqui olha aqui é um quarto o que que é é um quarto pessoal olha tem outro quarto aqui meu amigo você viu que a gente não chegamos nem na casa da sede só andamos na parte externa agora que a gente tá começando olha lá olha lá o banheiro olha só rapaz deixa eu acender a luz aqui fica mais bonito olha que revestimento meu amigo tudo novinho novinho parece que nunca ninguém dormiu aqui não né não olha aí pessoal nunca foi usado ó tudo lindo ó banheiro com revestimento até o teto meu amigo é a propriedade linda é oportunidade ó imagina você eu nem vou abrir o vidro ó você vai ter essa vista ó é meu amigo não tem preço que pague o conforto e vamos caminhando vamos lá entendeu aí estamos caminhando pessoal olha só as árvores aqui em volta da propriedade e assim pessoal é muita coisa e o mais importante por aqui o que é isso aqui é um banheiro tem que ter um quartinho de guardar as coisas da piscina e é duas piscinas para cuidar aqui né tem olha o homem aqui tem serviço pessoal nós viemos por aqui estamos voltando mas dá para voltar por lá aqui estou com saída é né tem saída né vamos ali vamos lá pessoal a propriedade é gigantesca realmente como eu te falei ela é bem próxima aqui a imobiliária eu passo aqui sempre na frente mas nunca entrei para conhecer a parte interna pessoal porque eu me lembro e nunca entrei e hoje eu tive a oportunidade de conhecer estou encantado ali nós já fomos né já vamos já filmarei dentro também já agora a gente vai filmar aqui dar uma voltinha aqui olha outro salão de festa meu amigo abre o negócio para você ver ali abra abre esse forno aí para mostrar para o pessoal olha pessoal olha olha no frente abre ali vou abrir já olha o tamanho dessas mesas de mármore abre ali para você ver é tem um ninho de abelhinha que todos tem né pode puxar tem abelhinha olha lá é meu amigo foi igual daquela que eu gravei já está aí olha que linda olha elas adoram o forno porque é quentinho né cara aquelas abelhinhas sem ferrão olha que linda olha bem pertinho olha olha o tanto que tem de mel ela está aí ela está aí já está aí que legal parabéns consciência ambiental né pessoal banheiro masculino banheiro feminino vamos entrar aqui para ver o revestimento até o teto pessoal é uma propriedade meu amigo que eu falei para você aqui você pode explorar o que você imaginar que eu falei dá para montar um hotel fazenda se quiser se quiser montar um clube dá para montar meu amigo é muito 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 no centro da cidade pessoal sabe que é no centro se quiser você fala assim sério vamos a pé lá conhecer eu levo você que é perto né aí estamos por onde deixa eu dar uma voltinha por aqui para mostrar para vocês ainda não chegamos na casa sério está lá então eu quero dar uma voltinha aqui e olha tudo com madeira aqui tratada viu pessoal não é aquele bambu não é madeira aqui tem nilixia tem muita né tem siriguela tem araçá pessoal tem várias frutas o pomar que é gigantesco também ele vai embora para lá e ali é casa do caseiro está lá nós já andamos ali mas isso aqui ele deixa tudo limpinho igual um tapete olha o tamanho do pé de mandeira gigante assim pessoal tem muito investimento aqui realmente proprietário não poupou investir ó tem até um banco ali ó que é bem antigo pelo jeito é o nome dele ainda é o nome dele é Ayrton olha lá é meu amigo olha o nome do banco está até tem um nome ali do entendeu por aqui que nós saímos na sede do homem está aí e a gente está voltando aqui ó pessoal para chegar mostrar a sede também né para vocês a mostra preta ali da oi vamos vamos lá na frente para o pedal olha quem chegou é ó aqui é encantador de animais ó lindo esse cachorro que graça e tem são vários viu e tem um monte aqui um mais bonito que o outro ó sentadinho vamos aqui vamos caminhando agora quem está do lado da casa sede pessoal é um casarão mesmo colonial um ladeiramento um telhado coisa assim de primeira primeiríssima é coisa de cinema ó vendo ó muito bacana né pessoal ó muito legal ó tá vendo lá é um portão por onde nós entramos só que nós vamos para cá ó ó pessoal nós vamos para cá tá vendo ó nós entramos ali tudo isso aqui nós andamos saímos e aqui é a casa sede então a casa sede a gente vai entrar aí também certo pessoal o mais importante pessoal é assistir o vídeo completo mesmo você vê que nós também já estamos perto de finalizar mas para você tirar uma conclusão tá vendo tem um rapazinho passando de bicicleta ali ó ali é porteira de madeira coisa mais linda e assim é muito detalhes tá bom pessoal e tá aí vamos entrar na propriedade olha pessoal tô andando aqui pela parte da varanda aqui da casa ó ó olha que lindo ó ó ó ó tudo isso aqui pessoal é a propriedade eu tô aqui na lateral da casa na varanda tô andando pela varanda da propriedade na parte do fundo né mas assim ó tô dando uma volta aqui olímpica né ó aqui é o fundo da propriedade ruasqueira né andando por quase tudo aqui né o que eu falei tem muita coisa pra mostrar eu vou entrar lá pela frente né eu vou entrar pela porta da frente pessoal é uma casa muito casarão não é uma casa é um casarão gigantesco muito bonito olha o nome da propriedade aqui ó pessoal ó ó ó que legal ó lá tá vendo ó tá vendo é uma frente né pessoal vou até ver se eu consigo subir aqui nesse murinho pra mostrar esse telhadão ele é muito grande é um olha o tamanho disso pessoal você vai se encantar um casarão gigantesco ó ó ó lá tá escrito o nome da propriedade quero ver quem consegue ler depois você escreve aí até eu ó deixei ali um enigma pra você ó pessoal o que eu falei ali passa a estrada muito sem pó ali ó cerquinho ali muito bacana né pessoal ó só ouve o som dos pássaros é uma propriedade linda e assim pessoal tem um investimento muito grande aqui vou falar pra vocês tem e o preço eu vou falar toda hora é o preço muito bom e outra coisa pessoal não tem mais uma área com esse tamanho aqui na cidade acabou assim com a topografia localização com tudo assim não tem sabe eu não acho escritura tudo legalizado então pessoal é é oportunidade mesmo sabe uma oportunidade única tá bom eu vou entrar na casa vamos mostrar detalhadamente pra vocês tá então pessoal já vamos entrar o proprietário já abriu ali pessoal vamos entrar olha só que varanda linda tá aí o proprietário já já acendeu as luzes aqui pra ficar melhor a iluminação meu amigo olha os madeiramentos aquelas vigas de quase 30 centímetros de largura é meu amigo é tudo de primeiríssima você vai ver o que tem dentro da casa o homem que eu te falei tá mais de 50 anos e também tem muita relíquia na propriedade olha só ele falou pra mim que esse negócio aqui esse poste aqui é uma coisa assim com um valor assim sabe você não faz ideia tem muita relíquia se eu fosse mostrar aqui pra vocês ó e a possibilidade de ficar essas relíquias na propriedade pessoal tem coisa aqui que colecionador provavelmente paga-se olha o preço da propriedade ele falou pra mim é por isso que ele tem muitos é é um circuito fechado tem segurança na propriedade então ele tem um valor aqui né grande então é com bastante segurança tem as coisas dele aqui olha pro proprietário pra essa propriedade eu tiro meu chapéu olha só que legal ó quando eu cheguei aqui eu fiquei encantado olha a coleção dele de chapéu Deus abençoe olha que lindo é assim pessoal pessoal é eu agora vou mostrar pra vocês olha o tamanho dessa sala ó tô dando uma voltinha olímpica aqui com vários quartos vários 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 o homem é colecionador de móveis ó tem carranca aqui ó ele falou que a carranca é o negócio mais barato que ele tem mas o resto aqui pessoal ó tem coisa aqui que você não faz ideia ó se eu for mostrar pra vocês o homem é colecionador de coisas antigas ó maciante de escrever quantos anos deve ter? ó balança ó aquelas coisas de filme que eu assisti não sei se aqui o médico carregava nem sei se eu posso mexer me perdoe né olha a máquina de costura ó essa bicicleta aqui mas pessoal tem muita coisa antiga eu não vim aqui pra mostrar as coisas antigas pessoal mas ó isso aqui é da minha infância aquelas caixas ali mas é que ele tem tanta coisa antiga aqui eu acabei mostrando pessoal olha o teto olha que lindo ó pessoal é linda a propriedade ó o homem tem muita relíquia aqui tem olha coisa olha né ó ó ó aqui é uma cabeçona aqui não sei se é de boi se é de cavalo você que né ó ó ele é colecionador de coisa antiga ó ó disco então nem se fala coleção aqui ó né pessoal é muito olha que cristaleira linda meu amigo isso vale uma fortuna é uma propriedade linda então vamos entrar aqui nesse quarto aqui ó um quarto de casal com beliche muito bacana ó ó que legal pessoal deixa eu ver se eu consigo acender mais algumas luzes aqui deixa eu ver é pessoal aqui tem um quarto ó o outro quarto são vários quartos né provavelmente seja quatro quartos né mas a gente vai contar estamos no segundo já pessoal eu estou encantado com essa fazenda aqui ela é linda 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 realmente é de tirar para essa propriedade eu tiro meu chapéu é amigo eu tenho que tirar mesmo ó muito bacana ó tá aí pessoal já estamos no terceiro quarto e estamos indo para o quarto quarto né ó esse quarto aqui tem suíche ó tv e assim pessoal onde você põe seus olhos você acorda você vai ver isso aqui ó tudo isso aqui é propriedade ó tem um closet né vamos lá ó pessoal e tem banheiro hein ó ó o revestimento até o teto pessoal a propriedade é grande 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 e com os móveis tudo colonial né pessoal ó que lindo ali é uma mesa de look né mostrando o chapéu para vocês o sofá e ó a possibilidade de ser porteira fechada hein pessoal inclusive com as antiguidades eu já não sei que o homem adora uma coleção de coisa antiga então eu não vou falar para você ó essa mesa é aquela profissional pessoal você vê que ele cuida né é assim pessoal quem ama cuida né a palavra chave é essa e ele realmente ele falou Sérgio eu não tenho pressa eu pus um preço que realmente é um preço sugestivo é um preço de oportunidade mesmo só que é assim pessoal a possibilidade de ser porteira fechada só que ele falou eu não tenho pressa Sérgio sabe por quê eu amo esse lugar olha o rádio que tem aqui olha o homem colecionador pessoal esse banheirão até eco ó ó pessoal a cozinha chegamos na cozinha cozinha meu amigo uma graça olha a mesona aqui ó madeira maciça pessoal não é coisinha de ó com armário ó aqui é até mais uma moderna cozinha né ó fogão geladeira pessoal aqui a cozinha é gigantesca e aqui o outro canto do guerreiro aqui ó essa varanda aqui do fundo eu gravei pessoal porque eu falei eu vou gravar duas vezes eu voltei aqui de novo ó lugar arejado pessoal com uma pia enorme ó ó ó essa geladeira aqui ó ele é antiga ele é ele é apaixonado pra essa geladeira pessoal isso aqui deve valer um valor ó essa outra aqui ele é colecionador mesmo pessoal ele cuida você vai conhecer o proprietário você vai se encantar ó ó ele tem coisa aqui que vale uma fortuna ó entendeu e tem muitas coisas que eu também não vou mostrar pra vocês porque não tá no negócio mas ele falou certo tudo tem conversa então pessoal ó outro fogão de lenha pessoal que legal aqui que não falta ó de lenha de churrasco de pizza é assim pessoal aqui tem muito investimento mas muito 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 mesmo ó é um lugar encantador pessoal eu não vou falar pra vocês é oportunidade pra você que quer levar uma vida tranquila e segura né e assim pessoal eu não sei nem é o quanto esse imóvel assim que eu vejo que o proprietário tem um valor sentimental né eu percebo que ele pela idade por isso que ele tá vendendo eu percebi né não sei se ele me permite estar falando isso mas eu vou acabar falando ele tá vendendo mas por causa da idade dele porque eu acho que ele não se ele fosse mais jovem talvez ele nem venderia porque o imóvel é lindo viu pessoal eu tô andando aqui porque eu quero ver essa outra parte aqui apesar que eu já vim mas assim pessoal eu vim caminhando aqui sair da casa pra não pra ter aquele momento de descontração e pra finalizar o vídeo eu vim daqui da piscina da outra aqui pra mostrar o telhadão mostrar aqui né e assim pessoal como eu ia dizendo tá lá os proprietários ali mas assim pessoal o momento assim que eu posso falar pra vocês que Deus abençoe grandemente o proprietário os seus familiares porque é uma propriedade cinematográfica linda 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 então que Deus abençoe grandemente o proprietário pessoal é uma propriedade maravilhosa e que Deus tenha abençoado muita gente e vai abençoar você que tem o sonho de adquirir um imóvel desse porque Deus prepara Deus vai preparar e você vai falar Sérgio Deus preparou e eu vou adquirir esse imóvel então pessoal vamos ficar em comunhão com Deus dê um glória a Deus e comenta aí o que você achou dessa oportunidade porque meu amigo é uma propriedade tirar o chapéu que Deus abençoe cada um de vocês e comenta aí o que vocês acharam né vocês estão vendo que eu estou enrolando pra terminar o vídeo mas assim pessoal é uma propriedade linda no centro no centro da cidade pessoal com escritura que eu falei o preço pessoal é um preço assim uma de oportunidade porque eu falei às vezes você compra um apartamento além de você pagar o caríssimo você vai pagar aquele condomínio caríssimo IPT o caríssimo aqui não você só paga o INCRA que provavelmente chega a 200 reais por ano tá bom pessoal tá aí pra essa propriedade eu tiro meu chapéu eu tiro meu chapéu eu tiro meu chapéu